Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, agora terceiro bloco do nosso programa Não vamos perder tempo, vamos direto para aquele resumo que você está mais conhecido Vamos para o sexta marcha Vamos para o resumo do fim de semana, não? Do mês O resumo do esporte a motor em sexta marcha Sexta marcha vai começar inclusive falando, né? A gente acabou de falar do Endurance A direção da INSA e da ACO Junto com os representantes do WeatherTech e do Mundial de Endurance Assinaram o novo regulamento para 2021-2022 E finalmente vai haver uma união No regulamento da principal categoria de protótipos Que passa a se chamar LMDH Né? Le Mans, Daytona Hybrid, de híbrido O regulamento vai ser o mesmo, muitos detalhes vão ser passados em Seabry Mas é um alento, finalmente A gente pode ver, por exemplo, a Toyota competindo nas 24 horas de Daytona E podemos ver a Wayne Taylor correndo nas 24 horas de Le Mans Muito bom E para quem gosta de Endurance Era a notícia que a gente mais queria ouvir E felizmente a gente ouviu Mudando a chavinha Para continuar no Endurance Mas vamos botar a vinheta, né? Endurance Toda sacanagem, né? Falar de Endurance e não ter a vinheta Porque o que teria que ter era um Toró Uma chuva Porque as 24 horas de Dubai Que aconteceram entre os dias 9 e 11 de janeiro Não chegaram ao fim O vencedor ficou apenas com 7 horas, 8 minutos, 49 segundos, 746 milésimos Porque caiu o mundo nos Emirados Árabes Caiu o mundo em Dubai Uma chuva Não é cancelaria pelada do fim de semana A vitória acabou caindo para Black Falcon Liderada por Jeroy Black Mullen Mas estava o Alcubais, o Hobbit, o Barker, o Metzger Todo o quinteto vencedor da categoria Entre no site porque tem categoria a dar com pau É muita categoria para a gente falar Óbvio que no campeonato a Black Falcon é líder do campeonato Junto com a Atlas As duas com 30 pontos Que era o que dava para fazer daquele Toró que teve A próxima prova das 24 horas series Versão continental Que é o que a gente vai cobrir aqui no Bandeirada Versão continental Então são as provas do campeonato mais top da 24 series São as 24 horas de Portimau que acontecem Eric Oi Rapidinho Depois a gente pode até dar zero para isso Eric Vinicius A 24 horas de Portimau Vai ser no mesmo fim de semana das 24 horas de Le Mans Prevemos Portugal as moscas Ah, normal Parabéns Aí depois os caras querem reclamar Quando a gente fica fazendo piada de português Pau, o que os caras fazem? Eu queria fazer uma piada Mas eu tenho medo de processo E hoje eu não posso mais fazer esse tipo de piada Mas dá vontade de falar aquela coisa Alô, Maria Aqui é a Manoel Eu estou a apesar de fazer uma corrida no dia de 24 horas de Le Mans O que você acha, Aire? Acho que vai dar público? O Manoel, acho que vai Afinal de contas os gajos não tem mais o que fazer no domingo A não ser tomar cerveja boc E assistir o derby entre Porto e o... Sevilha Não Sevilha não, Benfica Forte Caralho Benfica Pode ser o Benfica também Sport não faz mais clássico nem com estouril Tá horrível É Vamos pro próximo assunto então Hora de falar de Rally Rally? Abertura do Mundial de Rally em Monte Carlo Começando com o momento Daiane dos Santos Com o Otitana Que felizmente saiu inteiro Mas ele desceu morro abaixo Né? Água morro abaixo Morreu mas passa bem Oi? Morreu mas passa bem Morreu mas passa bem Ele e o Martin Yaveldi O Yaveldi é o navegador, tá? Saíram intactos da descida de morro Boa, bela estreia dele na Hyundai Vamos falar Hyundai? Primeiro troféu Robert Kubica do ano, né? Aí você já pode colocar Thierry Neuville e Nicolás Jussu venceram Com Sebastião Gier e Julian Grácia em segundo Elfim Evans e Scott Martin foram o terceiro No WRC2 Que antes era WRC2 profissional E WRC2 Felizmente É... 2 e 3 Ótimo No 2 A vitória ficou com Mads Ostberg e Thorsten Eriksen No WRC3 Vitória de Eric Camilli e François Xavier Bourez Com Paulo Nobre e o Gabriel Morales Terminando em 71º Mas terminaram o Rally O próximo é na Suécia Entre os dias 13 e 16 de fevereiro E a organização espera que tenha neve Mudando a chavezinha Turismo Turismo DTM Um baque pra categoria Aston Martin Através da sua equipe AR Motorsports Anuncia que tá fora do campeonato Eles estrearam em 2019 Preenchendo a lacuna da Mercedes Que saiu do DTM pra se dedicar de corpo e alma A Fórmula E Mas a temporada foi horrível Da Aston Martin Um ano muito complicado Não conseguiram nenhum top 5 no ano E se esperava que fosse melhorar bastante pra 2020 Ledo engano A fábrica inglesa anunciou Que tem outros planos E que o DTM não faz mais parte deles Agradeceu o Berger Agradeceu o Marquardt Agradeceu todo mundo Mas estão fora Pela primeira vez desde 2011 Só duas montadoras vão competir E é o grid mais baixo da história Apenas 14 carros Salvo se Audi e BMW quiserem acrescentar mais algum Na pista Complicado né? Fazer o que? Ahn Próximo assunto Esse é legal Stock Car Stock Car Porque Temos um desfalque importante na equipe Piranga Todo mundo já deve ter visto Lógico Mas O desfalque é por uma coisa Muito Boa Bia Figueiredo anunciou Está grávida do seu primeiro filho Não sabe ainda se é menino ou menina Mas ela anunciou Junto do seu marido Fábio Souza A gravidez Então ela não corre Até novembro Deve voltar só lá pra etapa de Goiânia E a última de Interlagos A Ipiranga está atrás de um piloto A equipe Ipiranga-Mateis Que vai fazer sua estreia com o Toyota Corolla A Bia confessou que correu em Interlagos ano passado Já Grávida Devia ter algumas semanas Mas já estava E ela ficou muito tensa Mas não podia falar ainda Tinha cancelado a participação dela Nas 24 horas de Daytona Mas não sabia Não falou os motivos Agora a gente sabe Vê um Baby Figueiredo por aí Toda a felicidade do mundo Pro Pro casal Pra família E como ela brincou A equipe Ipiranga Vai ter que ter um Espaço Kids Nos box Pra poder ficar brincando Com os filhos Com a filha do Tiago Camilo Vai ser interessante isso Vamos agora Bom Agora Vai ser estranho Vocês vão estranhar Fórmula 1 Fórmula Indy Pô Rodrigo Os dois Sim os dois Aproveitando o embalo da Indy Só pra dizer que o Scott McLaughlin Fez testes Em Seabring Com o carro da Penske Né Da Indy Lembrar que o McLaughlin É piloto Penske No Supercars Atual bicampeão da categoria O neozelandês andou Foi muito bem Nos testes O melhor tempo nos testes Foi do Rinos Viken E o McLaughlin Ficou um segundo Apenas desse tempo Já começou a empolgar O McLaughlin Já tava pensando Numa NASCAR De repente A Indy já surge Como opção E a Penske Já negocia Pra ter o McLaughlin Quatro provas Uma delas Deve ser o GP De Indianapolis Já que não tem conflito Com o Supercars Ele poderia correr Numa boa A chance existe E a Penske Tá empolgada com isso Por que que eu pus As vinhetas dos dois agora? Outro assunto Fernando Alonso E a McLaren Anunciaram Que não tem mais nada a ver Um com o outro Ao mesmo tempo Que é bom pro Alonso Que ele pode Pra qualquer equipe Tentar o sonho De fechar a triplice E coroa É ruim É ruim porque Esse carro Poderia ser a McLaren O McLaren Que vai Fazer sua estreia A tempo integral Na Fórmula Indy E vai contar Com O Patrício Que eles querem Querem colocar Que ele fez Que ele fez uma corrida Na V8 Supercars A gente sabia Que a gente estava Tratando do futuro campeão Quando ele fez Aquele duelo épico Com o Jamie Winkup E o garoto Inclusive Uma responsabilidade Absurda Nas mãos Ele Começando a carreira dele Dentro de um Volvo Que era a volta A entrada da Volvo Na V8 Supercars Na época Ele fez aquela Corrida inacreditável Que ele ultrapassou O Jamie Winkup Na última curva Na primeira perna Dos 500km De Adelaide Uma corrida Inacreditável Quem quiser Tá aí no Youtube É um dos grandes momentos Da carreira do McLaren E Dali a gente ia saber Como eu falei Que a gente estava tratando Do futuro campeão A história continuou O cara ganhou Dois títulos Já com Pela batuta Do Roger Penske Que Veio A somar forças Com O time Que Ele acabou Comprando parceria Na V8 Supercars Que agora não é mais V8 Supercars Agora é só Supercars E ele fez esse teste Onde ele provou O talento dele Não é a primeira vez Que o Que o Roger Penske Traz um Um talento Lá Na terra dos cangurus A V8 Willpower Que Apesar dos pesares É campeão Da categoria E tem umas 500 milhas Nas costas Então Nada me surpreende Se daqui a algum tempo O McLaughlin não Estivesse sentado No carro da Indy Trazendo alegria Para o povo australiano Mais uma Mais uma Eric Disso tudo Que eu falei Você tem algum destaque Bom Escolhe um O que você quiser Não Beleza Cara O lance Você falou do Alonso Cara Alonso fora da McLaren É um troço Meio tenso Porque tipo O que você Você falou Ao mesmo tempo Que dá uma liberdade Para ele Seguir a vida dele Talvez Quem sabe Tentar uma equipe Mais de ponta Para poder fechar A coroa É E fechar antes O Montoya Né Porque esse novo Regulamento aí Vai que o Montoya Arruma um carro E ganha em Le Mans E o Montoya Fecha primeiro Pois é Nossa senhora Isso ia ser tão engraçado Eu estava até comentando Isso no domingo Com um amigo No Não Ia ser muito memes Isso cara E a gente ficou falando Nossa Tinha que botar os dois No mesmo ano Para competir E os dois Tinha que sair na porrada Para ver literalmente Quem ia ganhar Ia ser muito engraçado Se todo esforço Do Fernando Alonso Fosse para a água abaixo Com o Montoya lá Gordinho Barrigudo Fosse lá e ganhasse A triplice coroa primeiro Ia ser engraçado Não fala não Estava vendo uma foto Agora Do Montoya Agora Estão todos os pilotos Penske lá E o Montoya também O Montoya Dá para ver claramente Que Ele está Um pouquinho A mais Graças ao Montoya Eu posso dizer Que tem um corpo De piloto Exatamente Graças ao Tony Stewart Eu posso dizer Que eu tenho corpo De piloto Também E aí Oi Mas é aquela É lógico Que a gente Lógico Que assim Pelo menos Eu espero Que ele consiga Achar uma possibilidade De tentar competir Na Indy Ou pelo menos Só Mesmo que seja Só nas 500 milhas Para poder fechar a coroa Só que Assim Podia ser McLaren Só que a McLaren Ainda Ainda Não acredita Que Eu já acredito Que vão vir com tudo Porque eles vão usar Assim Não Assim Não Digo assim Brigar pelo título Não Mas Talvez Uma vitória Ou outra Talvez Mas Eles estão No hall Da SPM A equipe Da Schmidt Petters É uma coisa Pode se render Já coisas Muito maiores Fontes Eu só Completo A informação Fontes Extra Oficiais Eu lembro Sempre isso É só Bochicho Por enquanto Dão conta De que Ele pode Correr Levar Um patrocinão Para um quarto Carro Da Carpenter Que tem Motor Chevrolet Pode ir Para Andretti Mas a Honda Não quer Por motivos Óbvios Ganassi É Honda Motivos Óbvios A PENS Que já tem Quatro pilotos Não vai botar Um quinto Porque o Elinho Vai correr As 500 milhas As portas Estão fechando Ele vai ter que Começar a serializar Logo Se ele quiser Mesmo correr Diz ele Que quer correr Em Ganapoliz Esse ano Vai ser Tenso Vai ser bacana Essa luta dele Não duvido Ele pintar Um quarto carro Na Carpenter Aguarda Esse ano Do próximo episódio E a Carpenter Sabe andar Em Indianápolis Próximo assunto Então Terminando Sexta marcha Por aqui Bom Destaque meu Vai ser Para a união Do EC Com a INSE Esse regulamento Tem tudo Para dar certo E tudo Para alavancar O protótipo A partir da próxima Temporada Personagens da História Os grandes nomes Do esporte A motor Agora No quadro Personagens da História Personagens da História Enquanto o Michael Schumacher Completava mais um ano de vida E minha mãe também Do dia 3 de janeiro O automobilismo brasileiro Perdia um dos mais Conhecidos pilotos Principalmente da marca Da DKW VMAG Mário César De Camargo Filho Para quem Conhecia ele Foi uma mais íntima O Marinho Marinho Camargo Um dos mais Conhecidos Mais atuantes E rápidos Segundo todo mundo Da época Principalmente O Rui Amaral O Rui Amaral E o Wagner Gonzalez São só elogios Para ele Marcou Época Nos anos 60 e 70 Praticamente Viveu a carreira inteira Dele na DKW Tinha como sua principal Marca o número 10 Nos carros Ele Enquanto a marca Estava competindo Ele competiu Com o número 10 E foi assim Até a DKW Anunciar A sua Retirada das pistas Aqui no Brasil Ele que nasceu Em Ribeirão Claro No Paraná Em 37 Viveu Algum tempo Em Rancharia São Paulo Foi para Ourinhos Onde ele Fixou a maior parte Da sua vida E Também foi Fundador Da Lumimari Que se transformou Na Puma Também Foi dono De revenda De caminhão Ford E Volkswagen Proprietário De oposto Combustíveis Em Ourinhos Tudo Lógico Envolvido No mundo Do Esporte A motor Eric Vinícius Algum Outro Destaque Que vocês Queiram Passar Da vida Da vida Olha Rodrigo O Marinho Ele Ele era Mais um dos Grandes Representantes Automobilismo Da décadas É incrível É incrível como Naquela época A gente tinha Vários talentos Brutos Era um Automobilismo Diferente Automobilismo Feito na Marra Onde Declarado Dele Eles Dois Venceram Mil Milhas Brasileiras Junto 61 Se eu não me engano Campeonato Uma corrida Inacreditável Uma das Grandes Corridas Da história Do automobilismo Brasileiro E era um Cara extremamente Respeitado No meio Um cara Que foi um Dos primeiros Pilotos De fábrica Da história Do automobilismo Nacional Quando a DKW VMAG Tinha essa Parceria Grande Que depois Veio a Ter a Parceria Do Marinho Com Com o Malzone Com o Riso Malzone Pra quem Não conhece É um Dos grandes Criadores De carros Do automobilismo Brasileiro E É um Cara Que não tem O que dizer Dele Ele teve Uma carreira Inacreditável Nas 60 E 70 Teve aquele Acidente Que fez ele Parar com a Carreira Mas Como graças a Deus ele Sobreviveu Ele pôde Seguir A vida Dele Tentando Estar sempre Envolvido De alguma Forma Dentro do Esporte a Motor E durante Todos os Anos Ele foi Sendo Ovacionado Por quem Entende Do automobilismo Sempre Em algum Encontro De carro Antigo Ou Encontro Dos Flores Amantes Da DKW Ele Era sempre Figura presente Ele O seu Grande parceiro Bird Clemente Que Graças a Deus Ainda Está Entre Nós Verde Que Já está Bem Idoso Já está Com mais De 80 Anos Enfim É triste Saber que Nossos Heróis Estão Partindo Mas É da Vida É um Cara que Eu não Tive o Prazer De ver Correr Assim Como Todos Nós A gente Conhece Essas Lendas Dos Anos 60 Muito Mais Pelo Que Nossos Tios Nos Falam No Meu Caso Meus Tios Que Sempre Gostaram De Automobilismo Conversam Muito Comigo Sobre Isso E Sobre As Histórias Que A gente Vai Conhecendo Nos Autódromos E As Pesquisas Que A gente Faz Na Internet Graças a Deus A gente Tem Inclusive Um Material Bem Extenso Falando Sobre A História Da DKW Onde O Marinho É Um Dos Pontos Focais Da História Da Marca Eu Até Deixei Para Vocês Um Link De Um Site Onde Teve Uma Intervista Alguns Anos Atrás Com Vários Nomes 2015 2015 Né Eric Vários Nomes Alguns Muito Ligados Automobilismo Outros De Entusiastas Como Nós Que Deixaram Algumas Perguntas Para o Marinho Responder Incluindo Roberto Zulino Uma Das Menys Perversas Por Trás Do Classic Group Exatamente Roberto Zulino E Inacreditavelmente Também O Miguel Crispim Que Foi Mecânico Da DKV VMAG Trabalhou Com Marinho E deixou Perguntas Também Enfim É muito Legal Você Ter Acesso A Esse Tipo De Coisa E Que Marca A História De um Piloto Tão Importante Para a História Do Automobilismo Brasileiro E E Eric Não Tem isso O Vinícius Já roubou Praticamente Meu Texto Mas Tá Ele Mencionou Ele Mencionou O Bird Clemente Que Foi o Primeiro Companheiro No Time Da DKW Mencionou O Miguel Crispim Que Foi Mecânico Da Equipe Tem Também Outros Nomes Vários Que Estão Bem Atrelados A Carreira Do Marinho Chiculande Também Competiu Com Porche Interlagos Bem Lembrado Eric Bem Lembrado Pois é Ele foi Conterrando Do Chiculande Jorge Lecler Que foi Chefe Da VMAG Também Quer dizer Só Só nome Pesado Que Fez Parte Da História Também Do Marinho O Marinho Correu Com o Bob Sharp Boa Pergunta Boa Pergunta Não sei se Chegaram A correr Juntos Olha só Olha os Nomes Queridos Ouvintes Olha só O nível Dos nomes Que a gente Tá falando Aqui São pilotos Se a gente Tem hoje O Bandeirada Se a gente Tem hoje Um monte De podcast Por aí Do monte De mala Sem alça Por aí Que é Dona de podcast Por aí Se a gente Se a gente Programas Se a gente Tem transmissões Na TV Ainda tem Se a gente Tem oito Títulos Na Fórmula 1 5 E 6 Não 6 Não 7 Nas 500 milhas De Indianápolis Tudo Isso É por causa Desses nomes Que a gente Tá citando Homenagem Mais que justa Pro Marinho Fórmula Indy Se não me engano São Não Das 500 milhas Não Fórmula Indy Fórmula Indy São São Que dois Dois do Emerson Um só A gente foi um só Ah perdão O Indy Um só do Emerson Dois do Gil Um do Kiki Um do Cristiano Um do Tony Um do Tony Acabou É isso mesmo 5 títulos Quantas vitórias Na Indy Quantas vitórias De GT Quantas vitórias E 24 horas De Daytona Daytona Vitória E 24 horas De Namborg Vitórias nas classes Só falta Só falta 24 horas De Le Mans Dois brasileiros Campeões Na Fórmula E O primeiro campeão Da Fórmula E É um brasileiro Sim Aliás Le Mans Eu tenho um caso A parte do E Que felizmente Agora eles começam A valorizar o campeão Do GT Como sendo um Grande vencedor Da corrida Né Infantilidade De só primeir o primeiro Tem que acabar Mas isso é assunto Para outro dia Bom Homenagem mais que justa Né gente Vamos para o intervalo Vamos Vamos para o intervalo Que os momentos prometem Aliás esse ano Promete Aguardem Tem muita coisa Para a gente descer A marreta Esse ano Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL